Reinaldo Azambu já anunciou a redução da idade de 40 para 35 anos por causa dos últimos boletins da doença. Dos 18 óbitos por covid nessa semana agora que passou no Mato Grosso do Sul, 90% não tinha tomado nenhuma dose de vacina. Isso mostra que a vacina ajuda a proteger, proteger vida. A quarta dose de reforço para a nova faixa etária vai estar disponível a partir desta quinta-feira em todo o estado. O governador garante que vacina tem para todo mundo. O objetivo é alcançar 90% do ciclo completo de imunização. Hoje no estado, 78% da população está com o esquema vacinal recomendado. Abaixar para 35 anos, isso é importante porque você amplia para praticamente 80 mil pessoas nessa faixa etária que devem tomar e a gente espera que essas pessoas procurem as unidades de saúde para proteger sua vida e proteger principalmente aquelas pessoas que estão ao seu lado. O governo também está tomando medidas para incentivar a campanha de multivacinação. Os índices estão praticamente na metade do preconizado pelo Ministério da Saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população. Mas, por exemplo, contra o sarampo, o índice de imunização está em 46% no estado e contra a gripe, 61%. Na média de todas as vacinas, Mato Grosso do Sul apresenta índice de 48% de imunização. Para incentivar a vacinação no geral, o governo do estado vai pagar 5 mil reais para cada uma das 508 salas de vacinas do estado. Nós estamos com metas muito aquém da estabelecida pelo Ministério. As pessoas não estão procurando as salas de vacina para montar a sua proteção vacinal. Então, é muito importante nós termos esse apoio financeiro que vai dar mais de 2 milhões e 500 mil reais. São 5 mil reais a cada sala de vacina para eles ampliarem o horário de atendimento, ampliarem os plantões e poder fortalecer mais a nossa base de vacina na população do Mato Grosso do Sul.